Neste fim de semana, no setor Nossa Senhora de Fátima, o escritório de vendas e loteamento foi alvo de furto. Funcionários contam que quando chegaram já estava tudo revirado e que faltavam alguns objetos do estabelecimento. Cheguei aqui, o portão já estava aberto, a cozinha já estava toda aberta, aí foi que eu me deparei que eles tinham levado alguns objetos, né? Mas, graças a Deus, foi só isso mesmo, levaram geladeira, notebook, caixa de som e a televisão. Não se sabe o dia que isso aconteceu, né? Não, provavelmente deve ter sido ontem à noite, porque no sábado, durante o dia, tinha gente aqui e não senti falta de nada. Provavelmente foi ontem à noite. Você sabe o que foi levado? Só notebook, caixa de som, a geladeira e a televisão. Só isso. Arrombaram as portas? Arrombaram as portas, as duas portas estavam arrebentadas quando eu cheguei pela manhã. Ficou meio abalada, assim? É, a gente fica um pouco nervosa, né? Mas isso está acontecendo, a gente vê isso acontecer todos os dias, né? Então, graças a Deus, só levaram as coisas, não machucaram ninguém, não aconteceu nada pior, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Não é a primeira vez. Teve uma vez também que assaltaram as meninas que estavam aqui e levaram o celular delas. Mas também foi só o celular mesmo, só isso mesmo. Música Música Obrigado.